Eu tenho que chegar a tempo, eu tenho que chegar a tempo Tenho que chegar 10 minutos antes, tenho que chegar 10 minutos antes Tenho que fazer um spray de cabelo dura, tenho que fazer um spray de cabelo dura Eu cheguei a tempo, mas a que custo? A estabilidade ganha de novo Só pode ser brincadeira O que é que foi, Shani? Por favor, me diga que eu não fui a única que confundiu totalmente a data de entrega do trabalho de ciências Por quê? Por quê eu peguei essa bolsa nova incrível pra vir pra escola Quando a minha lição de casa tava na outra bolsa Eu nem sei mais quem eu sou Esse é o pior dia de todos os tempos Oh, vamos, garotas! Ainda temos uma boa chance de tirar uma boa nota com a experiência do foguete mais tarde, lembram? O semestre ainda não tá perdido! Vamos lá! É assim que a gente se sente quando fracassa Um pequeno passo pra uma garota Um salto gigante para a escola de ensino médio de... Bom... Trabalhamos nisso depois, tá? Shani, tá pronta pra decolar? Afirmativo, capitã! Eu passei os últimos minutos fazendo trocadilhos espaciais melhores Já que os que eu tinha ficaram guardados em casa Existe alguma chance desses trocadilhos contarem como créditos extras? Parece que a gente vai precisar Não se preocupe, eu tenho uma bateria extra comigo pro caso de... Oh, não O que foi, Shani? A bateria ficou... em casa Oh, poxa Espera um minuto Shani, a falta de energia é muito ruim? Não é terrível Ela é super pequena Precisaríamos de alguém do tamanho de um rato pra assustar os cabos do motor e... Olha isso! Garotas, eu vou entrar! Vai, pode, please! Tá legal Eu acho que já terminei Vai, super! Super! Por acaso você não tem um plano de reserva, não é, Polly? Esse era o plano de reserva Eu sabia que você ia dizer isso Ai... Que dia! Se essa piscina de Flamingo não me animar, eu não sei como vai ser Nem me fale Eu nunca me senti uma aluna tão normal em toda a minha vida Reputação, arruinada Legado, acabado Se animem, garotas Estamos aqui agora Com a vista, a piscina, a brisa de verão suave Tá legal Eu tô oficialmente empacada Em mais de uma maneira Nós temos que descobrir um jeito de sair dessa bagunça Eu tô tentando puxar o mais forte que eu posso, Lila Eu juro Não, Shani Ela quer dizer hoje Ah, certo Eu não tenho um dia tão ruim Desde quando alguém vazou spoilers da segunda temporada das White Girls Aquele foi um dia péssimo pra todos Espera um pouquinho Shani, o que você disse? Que arruinaram a segunda temporada das White Girls? É, é, não Antes disso Ah, que aquela foi a última vez que eu lembro de ter tido um dia ruim Exatamente Molly, do que você tá falando? Dias ruins não costumam durar pra sempre A Shani teve o dia ruim dela, é claro Viu spoilers do programa de TV favorito dela Mas, isso não significou que ela teria dias ruins pra sempre Sempre existe uma chance de ter um amanhã bem melhor Então, devemos ir pra cama super cedo Assim amanhã vai chegar mais depressa Bom, não exatamente Mas, saber que esse sentimento só vai durar por um dia Faz eu me sentir muito melhor A Polly tá certa Eu com certeza tive muitos dias melhores desde então E de qualquer forma, as White Girls tem muitas temporadas Exatamente Exatamente E aí